Tá, então eu vou atender e vai dar ruim. Só que tem uma coisa, essa porta, ela só abre, então eu tenho que ir aqui. Porque ela abre depois. Então a gente vai ouvir o diálogo todo? Vai. Agora vai, corre. Agora vai, corre. Cadê a porta? Eu queria ver de onde ele vem. Você vai ver isso pra quê? Pra você morrer? Oi, armário. Ok. Nossa, que saudade, quanto tempo, né? Aí, ó, dá certo. Calma, respira. Tá. Vai agora. Antes dele sair dali. Vai, vai, vai. Ele pode subir. André, vai. Se eu correr, ele ouve. Vai, então o cartão tá aí. Espera a morte. O que eu posso fazer? Ele, 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 ele saiu. Ele saiu, ele saiu. Saiu? Era de onde ele tava, é isso? Era de onde ele tava, que lugar simpático, olha. Por que tem uma luz vermelha aí? É de Natal. É uma cela destruída. É de Natal. Apresentão de Natal, hein? Um bichão desse atrás de você. Ai, Deus. A lanterna falhou. Calma que ela tem que voltar. Não dá pra saber se tá desligada. Que barulho é esse? É... É dessa caixa. Tem uma caixa ali. Nossa, para de ir com a caixa, pelo amor de Deus. Tá, eu preciso já achar uma chave pra achar a chave? Fala sério. Isso se é nesse lugar, né? Tem um rastro no chão, de tinta guache, vermelha. Guache. Bobo aí tava fazendo pintura. É claro. Pelo menos tá na cela. Tenho certeza? Absoluta. Olhar o banheiro... Tem uma porta aqui. Fechada. Pera, pera. Não corre. Tinha um item aqui. Tinha? Será que era a porta? É a porta. Não, mas pior, você vai pro meu banheiro, não? Tem algo brilhando no chão. Ah, só falta o meu cartão. Não, outra carta. De acordo com o médico. Jogo pausa. Ah, a gente respirando. Jogo pausa, quando eu tô lendo, né? Acho que sim. Espero que sim. De acordo com o médico. Eu acho que pausou. Não, não pausou. Não, não pausou. Não pausou. Não, não pausou. Né, Luciano Huck? Por que eu filei a carta? Sério que eu morri? Jura? De novo. Temos mais uma vida pra hoje, no caso. Eu realmente não sei onde tá, porque eu olhei um monte de lugar. Na minha sala? Né, pode ser. Eu vou olhar na minha sala antes desse telefone tocar. Ah, não gosto desses bichão, não. Quero ir em Deus, pai. A pergunta é de um milhão... Nossa, parece que tem mais um local de salas. Não, é daqui que eu vim, não é? É. Deixa eu olhar aqui. A gente vai olhar antes. Tem um telefone aí? Ele que... Ah, que lindo. Olha, um telefone... Tem um telefone daí? Não, é uma lanterna. O telefone é ao lado, na verdade. Bonitão. Olha. Pera. Tem um telefone aí. A gente se esconde embaixo da mesa. Se eu soubesse disso aquela hora... Tá, mas a gente vai evoluindo e vai sabendo mais sobre o jogo. Aqui atrás... Tá dancado. A gente vai ter que olhar depois. Mas tem o quê? É um corredor. Eu acho que é um atalho. É um atalho pro corredorzinho. Então apaga a lanterna. Não, não, não. Eu sou esperto. Eu vou olhar antes. What? Pelo amor de Deus. Se desse pra ler aquela nota antes, eu leria, mas não dá. Olha, dá pra entrar aqui. Não, é onde a gente botava. Não, é a do lado. Ó, você tá vendo? Não tem cartão. Se brotar um cartão aqui, eu vou ficar muito puto. Não tem cartão. Você sabe o que eu não tenho lógica? O quê? É um animatrônico, velho. É, isso aí... Supostamente a gente via poder de tacar água. Não é um cartão. Rosquinhas. Podia pegar, mas não é o cartão. Rosquinhas. Não é um cartão. O telefone até desistiu de mim. Se o bicho vier atrás, se eu atender o telefone, eu vou ficar puto. Não, eu acho que tem que atender primeiro. Tá, aqui não tem... Que a gente saiba. É, não. Vai que brota... Se brotar, eu vou ficar... Eu vou ficar... Nossa. Provavelmente é o que vai acontecer. E eu não sei se eu fico aliviado por não agachar e não ter que olhar a gaveta. Ou preocupado por ter não agachado e se enfiar embaixo de uma mesa. É, aqui é a minha sala. Então, aí, você pode entrar embaixo da mesa. Posso? Posso? Ai, posso. Cartão donut. Vou passar o donut lá. Seria uma boa, hein? Tem a planta do lugar, como se fosse me ajudar com alguma coisa. Mas tem uma placa ali, você viu? Vi, vou ler. Ou ela só vai ficar refletindo ali de graça. Olha que lindo. Temos um casamento. Nossa, que momento. Será que é ele? Tadinho, vai morrer. Junho de 1987. Nossa, que forte clima. Aquela coisa tipo, nossa, temos um casamento. Uhul. Uau, vai morrer. Vai morrer. Junho de 1987. Pedir a Emma em casamento? Vou me lembrar deste dia, para o resto da minha vida. Sua vida não é tão grande assim. O início de um excelente verão e o lançamento dos animatrônicos móveis. Ah, nossa, não é o melhor dia da sua vida mesmo. Que até podem trazer pizzas aos miúdos. Mas ele não tá fazendo isso. Para além disso, acrescentei um sistema de controle remoto para emergências. Que emergência, né? Você vai matar a sua segurança. Uhul. Para o caso de alguma coisa correr mal. Já tá correndo. Onde é que eu clico? Encontrei algumas peças sobressalentes de um fato de um dos antigos animatrônicos. Estavam um pouco enferrujadas. Então, já tinha que ter queimado. Mas ainda funcionava. Eu ia até modernizar um pouco. Ah, sabia. Agora, a coisa mais importante é proteger as crianças. Moderniza um pouco. Eu coloquei assim. Só invoquei alguma coisa ali dentro. Agora, a coisa mais importante é proteger as crianças. Tem algumas ideias. Mas acho que as autoridades se irão recusar a cooperar. Nem eu quero cooperar contigo. Ainda assim, vale a pena tentar. Também começamos a receber ofertas. De outras organizações que querem aceder aos meus esquemas dos animatrônicos. Mas recusei as todas. Porque estou obrigado por um contrato. Tá. Não tinha recusado. Quer que eu leia de novo? Eu leia de novo. Mentira, não vou ler não. Tá. Ai, Deus. Tem mais algum lugar pra eu conferir que não tem? Eu já olhei a recepção. Já olhei aqui tudo. Não, tem um no meio ali. Ai, Deus. Ah, não tem fechadura. Então ela não abre, né? Vou ver muito genial aí. Ah, para a segurança das crianças, vou colocar um animatrônico. Não é? Uhul! Um animatrônico. Um animatrônico. Já vi... Tem um negócio... Eu já li? Do quê? Isso aqui. Não, é o que a gente morreu tentando. Não, é o outro. É ele de si mesmo. Não. É ele. Não. É... Vai, vamos... Deixa eu ver. Só deu uma... De acordo com o médico, John Mischoff, o agente da polícia tentou visitar a enfermaria do ferido Scott. Ele saiu recentemente do seu coma e sua vida está por um fio. Coma? Já vemos aí. Já deu errado lá. Semelhança com um Five Nights? Oi, mordida de 87? Qualquer trauma pode causar uma... Uma paragem cardíaca ou danos permanentes no sistema nervoso. Igual na gente, nossa. Neste momento, a coisa mais importante é estabilizar a vítima. Ele nem sequer se lembrava do que tinha acontecido. Comentou o diretor de serviço do University Hospital. Foi mais tarde revelado que John Mischoff, que nome lindo, entrou então na enfermaria e exigiu respostas de Scott. Ó, foi certinho. De acordo com testemunhas, John estava a tentar perceber que o raio aconteceu na noite do crime, ok? Sam Scott recusou-se a responder as perguntas e até falar com o agente da polícia. De acordo com os médicos, quando a segurança estava a remover a força, a força, o agente da polícia do hospital, este gritou, vou voltar. Então a cara tá ligando? Aí, a gente já tinha que ter prendido porque temos um futuro serial killer aí, gente. Que isso? Vou voltar e eu vou embora, eu posso? Vou voltar, então você volta, lindo. Volta quando eu não tiver. O hospital planeia processar e exigir a demissão do agente da polícia mencionada. É, ele que tá ligando. Tem um armário aqui, mas é aquela hora. Não era aqui por isso. Ah, é o telefone de novo. Olha, não, não tem nada. Olha que gra... Ó, um telefone. Só pra confirmar, não abre. Você tá pronto pra isso? Não, né? Não. Gostaria de deixar tudo aberto. Deixa lá escancarado. Olha o telefone, que lindo esse telefone. O que que tem aqui? Ah não, aqui eu já vim. Já? A gente tem que voltar. Depois voltar aqui correndo. Aí é aqui que eu vou entrar naquela hora, viu? Não, não é aqui não. É na da frente. É... É... Mas você já pensou em, em vez de entrar no armário, entrar na outra? Como assim? Ele abre a porta. Não sou eu. É ele que abre. Até ele tem a chave, eu não tenho. Eu sou o segurança do lugar. Ai, que absurdo. Tá, eu vou pro armário. No banheiro, cara. É, gente, olha. Não precisa nada. Eu vou olhar o banheiro. Saltair, já sei o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Então vai. Volta agora. Pelos meus poderes, eu abro essa porta. Vou direto pro banheiro? Não. Tem algo no chão. Então... Ah, você pega depois. Entra aí primeiro e a gente aproveita pra ver isso depois. Eu podia... Ah, não podia ter olhado antes, na verdade, não. Não dá tempo. Essa é a questão. Então se eu vou pra lá, eu não vou esperar ele sair. Quer dizer, eu vou esperar ele sair. Se eu vou olhar o banheiro. Sem abrir a ducha. Ele já saiu. Vai. Pega o papel. Pega o papel. Depois sem como saber. Não clica na ducha, pelo amor de Deus. Acho que ele tá voltando. Ele se fala ainda, o bocó. Eu não vou parar o banheiro. Eu não vou parar o banheiro. Se correr não vai fazer barulho. Entra logo no killer lá. Eu acho que ele vai voltar. Valeu, Pepe. De verdade. Coração. Olha, eu tô ajudou muito. Pior que o primeiro lugar que eu fui é o banheiro. Só que eu meio que nem vi o cartão. Nem vi o cartão. De verdade. Obrigada, velho. E o cartão aqui? Ok. Onde que eu tinha? Porta azul. Na porta azul. Ela é... Não sei. Pensa se faz um barulho, tipo, pê, abrindo a porta. Meu Deus. E não tem nada pra esconder lá? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Eu não sei se eu me preocupo mais se tem barulho ou com barulho. Sem barulho, porque, né? Para de correr, para de correr. A porta é essa, né? É. Então vai. Pelo amor de... Desliga essa lanter. Em nome de Jesus. Se a gente morrer agora, eu vou ficar muito frustrada lá. Não dá pra esconder, não dá pra esconder, não dá pra esconder. Na moral, eu vou ficar muito furto. Não dá pra esconder. Não. Espera que o barulho passa. É ali o quadro? Não, é do outro lado. Liga o segundo quadro elétrico. É ali, só que vai fazer barulho. Oh, Deus. Eu tô olhando pro quadro. Ele não entrou aqui ainda. Falou certo. Eu tenho onde esconder se eu tiver que correr a mesa? Não, não tem. Não é que é... De certeza que é ali o quadro. A porta tá fechada? Aqui a gente já entrou, tá fechada? Ali eu também não devo passar não, hein? Liga logo esse painel. Seja o que tiver de ser. Tá, ele tá longe. Ele tá longe. Ele tá longe. Não, ele não tá longe. Ele não tá longe. Ele subiu. Eu os conto agora, não é? Da minha linha. Agora tem um... Como é a definição dele? Um gato gigante na ventilação. Ele tá aí dentro. Eu preciso de ler o objetivo. Calma. Encontra o escritor do bem. Quem é bem? Tinha algum lugar carregador? Não. A gente avançou demais. Você não tem noção. Agora imagina se... Tem checkpoint, né? Eu espero. Tem? Certeza. Tem que ter. Senão eu vou processar o jogo. Tá, calma. Tá ouvindo alguma coisa? Não, eu saindo do corpo. Mas só, vai. Tô sim. Ele vai agora. Tô pensando na rota. Tô pensando na rota. Onde é o escritor do bem, gente? Onde é o escritor do bem? Tá, é... Se eu fosse o bem, onde seria o seu escritório? Bem longe daí. Bem longe daí. Sinceramente. Ai, morri. Mas olha... O meu eu sei onde é. Então vai, o do seu. Fica mesmo. Vai. Eu acho que ele subiu. A orelhinha. Eu não sei se sou eu que tô ouvindo ou ele me ouvindo. Viu? É a última vida. Sempre dura mais. Deve ser a porta que abriu. Não vai ser pro lado do meu. Mas olha, a gente fez avanços. Aí ele vai me pegar. Aí ele vai me pegar. Pegou. Novamente, Luciano Rui. Não é um susto. É uma tensão. Tá. Acabaram as idas. Ai, ai, ai. Enquanto isso, deixa aí. Obrigado, Pepe, pela ajuda. Nossa, muito obrigada mesmo. Em tese, vai continuar. Nem que seja daqui a um mês, daqui a um ano. A gente vai continuar. Vamos sim. E aí E aí E aí E aí E aí